Calma, você tá nervosa? Só vamos conversar. Ah, e sua namorada? Ei, eu não tô nem lembrando dela. Eu quero é ficar com você. Eu quero é você. Vem cá, deixa eu sentir esse teu corpo quente. Você gosta de mim? Te adoro. O telefone tá tocando. Deixa o telefone tocar, esquece o telefone. Ah, atende lá. Ei. Alô? E aí, Kurt? Ei, puta, eu já te avisei que eu tô com o meu esquema aqui, meu. Você tá me tesourando, cara. Tchau, tchau. Não, não, pera aí, meu. Quer desligar, desliga. Mas a sua mina tá indo pra aí, cara. O quê? Ouve só. Estava indo para o baile quando a encontrei Em direção à sua casa E você encontrou ela? Estava tão linda, meiga e tão perfumada Comecei a puxar conversa que não existia Ela só falava em você e se você nunca desistiria Arrependida de uma briga que vocês tiveram Que você é o homem que ela sempre sonhou Estava indo te encontrar toda cheia de amor Nossa E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana no outro O enganado é você E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana no outro Ouve só Fiz de tudo pra chamar sua atenção A convidei para um salão Vê direito, hein, meu irmão Comentei várias paradas que você dela falava E acrescentei bem mais Que jamais a trocaria por outra mulher Pra ela ficar sossegada Que você não estaria em casa Tinha saído com os seus pais Mas, ela já tinha ligado E falado com a sua mãe Que confirmou que você estaria em casa Nossa, que zica brava O que é que eu vou fazer? Depois de muita conversa E eu só enrolando Ela me dando atenção Mas já se retirando Disse assim Oh, Fanta, me dá licença Mas eu preciso ir embora Encontrar o meu amor A gente precisa conversar Se entender Pra ficar tudo bem Bem? Hum, é mal Sinceramente, amigo Agora é com você Eu tentei de tudo E fiz de tudo o que podia fazer Ela deve estar chegando Não dá pra correr Você e a outra aí Hum, como é que vai ser? Se vira malandro Vê se dá um jeito Te aviso como amigo Um amigo do peito Já te dei vários toques E você não ouviu Sinto muito meu velho A casa agora caiu E agora, o que é que eu vou fazer? No dia você engana no outro O enganado é você E agora, o que é que eu vou fazer? No dia você engana no outro Ouve só Aprendi uma peça não Pra fazer confusão Ah, não acredito Então quer dizer Que é tudo mentira? Pode crer E agora tá um a um Aí eu que dispensei a mina Seu filho da... Aprendi uma peça não Aprendi uma peça não Legenda Adriana Zanotto